Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Quem é cria não copia, tá? Eu sei, eu budimilo O perereco É a alma de pilona E aí, camisinha 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 Carararai, sapopembo Amarinho, bumbum CNPJ, doutora Deolono Leite do trago Carararai, sapopembo Amarinho, bumbum CNPJ, doutora Deolono Leite do trago Doutora Deolono Amarinho, bumbum Carararai, sapopembo E aí, camisinha DJWF, tá? E aí, camisinha E aí, camisinha E aí, camisinha E aí, camisinha